Fala galera, tudo beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Yara e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Roda a vinheta! Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer um tour pelo meu quarto 2020, né? Pra quem não sabe, eu reformei o meu quarto inteiro, pintei ele todinho, reformei o guarda-roupa, comprei tudo de novo, assim, né? Porque fazia três anos que eu tava com o mesmo quarto. E aí eu resolvi dar uma mudada, né? Deixar ele mais na minha cara. Então hoje eu vou mostrar ele depois da reforma que eu já vamo prometido nesse vídeo, ó, há muito tempo. Então, bora lá começar, porque eu estou super ansiosa pra mostrar pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha com todos os seus amigos. É, nós estamos juntos, bora lá! Bom gente, começando aqui pela entrada do meu quarto, né? Ainda não tá totalmente pronta, porque eu mandei fazer uma placa com o meu nome pra colocar aqui na entrada. Mas bora lá, entrando aqui, tem o quarto tudo. E eu bem-vindos ao meu quarto! Fiquei à vontade, gente. Começando aqui, quando entrou no meu quarto, na minha casa de 6 vezes, fazem as faixas de mim, né? Quando eu fui, é, Miss Internacional de 2017, Miss Sierra de 2017. Aí, aqui tem a minha penteadeira, que é o que eu passo a maior parte do meu tempo, porque eu gravo Reels, eu gravo Stories, eu gravo TikTok pra vocês. Aí, aqui tem um básico, aqui tem algumas fotinhas minhas com a minha família, minha com meu pai. Aqui tem as minhas maquiárias, minhas coisas íntimas de adorante, perfume, creme, essas coisas. Aqui ficam os batons. Aqui os meus pincéis. Eu vou mostrar a penteadeira só por cima, porque eu vou fazer um vídeo pelo um tour, como vai pela penteadeira. Então, aqui fica a penteadeira, aqui dentro fica as outras coisas. Aqui embaixo eu deixei pouca coisa. Então, aí depois da penteadeira, que é tudo grudado, quando a gente manda fazer, a gente manda fazer tudo grudado um no outro. Aqui fica o meu guarda-roupa. Aí, o que eu guardar as roupas de saia, que eu boto algumas bolsas, né? Pra não ficar tudo ali em cima também. Aqui tem as minhas roupas de saia, aqui tem jeans, moletom, aqui tem saia, essas coisas. Aqui são busos, aqui são shorts, calças, e ali são roupas íntimas, né? Que não precisam mostrar, minha querida. E aqui é a minha escrivaninha, que é onde eu estudo. Aqui ficam os meus livros e minhas agendas, que é onde eu me organizo. Aqui ficam os meus álbuns. Aqui fica o notebook, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo estudando. E aqui ficam as canetas, o nakaté, esse lápis de cor, essas coisas. E aqui, gente, eu peguei esse cactozinho, que eu fiquei apaixonada por ele. Olha esse cacto, que coisa linda, gente. Amo cacto, não sei de onde eu tirei essa história de amar cacto, mas eu amo cacto. Aí aqui tem o meu criado-mudo. Aqui é a Mackenzie, olha, protegida do Covid. Eu botei essa máscara depois. Aqui é a Mackenzie, que pra quem não conhece... Deixa eu te ver aqui, Mackenzie deve estar em casa. Olha, pra quem não conhece a Mackenzie, ela é minha filhinha. Ela já cria amigos, eles me mandaram esse ursinho lindo. Pra quem não viu, vão no Instagram do meu programa, que vai estar aqui na tela. Que tem a matéria inteira. E eu sou apaixonada pela Mackenzie, gente. A Mackenzie, ela fala, olha, deixa eu mostrar pra você. Aqui. Oi. Eita. Oi, gente, eu sou a Mackenzie e você está assistindo. E isso, minha filha. Aí eu pausei aqui do nada, mas ela fala, oi, gente, sou a Mackenzie e você está assistindo o programa da Yarinha. Aqui ficou meu ukulele, que é onde eu faço bastante parte do meu tempo aqui no meu quarto, que é tocando meu ukulele. Que eu vivo tocando algumas musiquinhas assim mesmo, assim, só pra passar o tempo. E acaba aprendendo outras também, mesmo sem saber, assim. Aqui fica a minha cama, que é a parte que eu mais gosto no meu quarto, que é onde eu durmo bastante. É que eu botei esse meu ursinho da Tongue, que eu ganhei em um evento do Será Fashion Kids. Eles mandaram pra todas as blogueiras. E não tem só esse, tem um aqui em cima também. Deixa eu pegar pra vocês. Tem esse daqui, que é o Unicórnio Sereia, que ele é maravilhoso. Aqui eu fiz uma decoraçãozinha, mas ainda falta comprar mais quadros. Aqui tem a minha luminária, escrita I Love You. Não sei o porquê que colocou que é I Love You, mas eu me amo também. Aqui tem esse quadro do Sullivan, que é dos monstros de S.A. Aqui tem as minhas superpoderosas. Aqui é um quadro com toda a minha família. Aqui é a minha irmã mais velha. Os meus pais, minhas primas e minha irmã. Minha outra prima, minha prima também. Minha tia e um quadro com as minhas irmãs todinhas. Aqui é um quadro da Bela e a Félia. Porque pra quem não sabe, a Bela é a minha princesa favorita da Disney. Que quando eu vi esse quadro eu fiquei, mãe? Mãe? Preciso. Ela comprou pra mim. E aqui tem outro quadro, que pra quem não sabe, esses dois quadros que me ajudaram bastante na reforma do meu quarto. Foi as placas de recordações. Vou deixar o arroba deles aqui na tela pra vocês seguirem. E eu amei muito essas placas. Olha, eu fiz uma com a minha família e uma com os meus amigos. Aqui tem o Kevin e a Jill. Aqui tem o Igor e o Christian e a Azul. Aqui minha melhor amiga, a Cecília. Aqui a Anny, a minha pitica. A Samanta e a Marina, que eu tô muito saudade. O Edmilson e os meus melhores amigos, que é o Lucas e o Matheus. E aqui tem, tipo, aqui vai ser praticamente um mural muito bonito com momentos especiais da minha vida, entendeu? Aí aqui é a parte onde eu gravo vários TikToks, né, gente? Aqui eu deixo a minha ring light. Que, pra quem não sabe onde eu comprei a minha ring light, foi no Fumosinho Céu. Eu vou deixar o arroba deles aqui também. Vários dos meus patrocinadores me ajudaram muito na reforma do meu quarto. E ficou muito lindo, muito lindo mesmo. Muito obrigada a Plata de Tecorações. Muito obrigada a JR Móveis. E obrigada ao Fumosinho Céu, que me ajudaram bastante também em tudo isso. Oxê! Do nada. Beleza. E eu acho que é isso, gente. O meu quarto, ele não é tão grande. Até porque, tipo, não adianta ter um quarto enorme. Até porque é só eu, né? Minha mãe só tem eu de filha. Então não adiantaria ter um quarto muito grande. Então eu vou ter o básico do básico que eu preciso. Que é a penteadeira, guarda-roupa, minha escrivaninha. Minha cama e o meu local pra gravar. Aqui tem outros quadros e a minha claquete. É claquete, né? Que você fala? Uhum. Cracote. 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 O meu claquete. Enfim, eu vou deixar o nome na tela porque eu não sei falar direito, gente. Esse nome, esse nome, não importa de mim, não. Eu acho que é basicamente isso. É o meu quarto, eu ainda vou preparar ele todinho. Ainda falta comprar mais decorações. Eu assisti mostrar essas estrelas pra vocês. Que quando a gente apaga a luz, elas... Eu não sei se vai brilhar agora. Ai não, vai dar pra eu estar com a alaboração. Mas eu vou tentar pegar uma foto no Google e colocar aí pra vocês verem. Então a foto está aqui, ou aqui, ou então aqui embaixo. Quando eu fui editar eu coloco pra vocês. E gente, aqui... Eu tenho certeza que vocês vão perguntar sobre essa medalha. Essa medalha eu ganhei num concurso de Miss. Eu fui Miss 3 vezes. Tenho 3 títulos de Miss. Esse aqui é o Miss Beleza Ceará 2017. Tirei segundo lugar. Esse daqui é o Miss Focache Internacional 2017. Eu apareci, que ódio. Esse aqui é o Miss Ceará Beleza. Mega Style Team 2017. Então vocês vão perguntar, mas eu não vou responder aqui no vídeo. Vou fazer um vídeo só de dúvidas sobre tudo que vocês têm sobre mim. Pra que que serve essa faixa, Chiara? Absolutamente pra nada. Nada. Porque o título já passou. Droga, eu apareci muito no vídeo. Que merda. Eu tava ali, ó. Não, não é a vida, gente. Então. Menina. Mas enfim, eu acho que esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva aqui embaixo do canal. Ative o sininho das notificações. Quebra ring light, minha filha. Ative o sininho das notificações. Compartilha com todos os seus amigos. Me segue em todas as redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. No TikTok, Instagram, Facebook e Twitter vão estar aparecendo tudo aqui na tela. É isso. Um beijo. Falou. Tamo junto é nóis. E até o próximo vídeo. Tchau.